Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui essa caixa aqui ó, Blade Runner, em Blu-ray. É o mais recente lançamento desse magnífico filme de Ridley Scott. Ele começou com esse aqui ó, entende? Agora digital. Depois apareceu esse aqui, em Blu-ray também. Agora essa caixa aqui ó, que eu estou apresentando pra vocês, é o mais completo trabalho sobre esse filme. Aqui são vários discos, vamos dar uma olhada. Tirando da caixa tá aqui, vamos abrir. Aqui ó, são vários discos ó, três discos. Tem o filme digital, tem o filme em Blu-ray e tem um filme só com extras. Mais de cem horas de extras. Sobre como foi feito esse filme, a parte de direção, a parte artística. E um excelente trabalho. Eu até fiz um trabalho sobre esse filme por uma universidade americana. Apresentei esse trabalho lá, o pessoal gostou. Agora eu recomendo pra vocês, se vocês não tiverem nenhum disco desse filme, eu recomendo essa caixa, viu? Ó, essa caixa aqui, que vem os três discos. É o lançamento definitivo sobre esse excelente filme Blade Runner. Aliás, na lista dos melhores filmes de ficção científica, esse só perde para 2001, uma odisseia no espaço do Kubrick. Mas, é o segundo colocado na minha lista de melhores filmes de ficção. Recomendo para vocês aí, essa caixa de Blu-ray. Tem a cópia digital, tem a cópia em Blu-ray e tem um disco digital só com os extras. É o lançamento definitivo para vocês. Fica aí a indicação, então. Falou?